Música Até o momento não há casos registrados de febre amarela em Sete Lagoas Embora tenha havido algumas mortes de macacos, os testes realizados não confirmaram a doença Até o momento a situação está bastante confortável nessa questão Mas nós estamos em alerta, porque nós temos várias cidades aqui de Minas Gerais Que já aconteceram, inclusive mortes humanas Então essa é uma situação que nos preocupa nesse momento É o controle e a prevenção para que esse vírus não chegue à nossa cidade Atualmente no estado, são 22 casos confirmados de febre amarela Destes, foram 16 mortes em decorrência da doença E há 46 casos em investigação Esse quadro epidemiológico de Minas Gerais está mudando a todo momento Inclusive o estado tem publicado toda semana um boletim com essas informações Mas a gente tem acompanhado através da mídia também a ocorrência desses óbitos A força-tarefa do município está voltada para a área rural Onde a vacinação começa no dia 27 de janeiro Então a gente está fazendo diversas ações, fazendo um cronograma de vacinação nessas áreas rurais Então Sete Lagos tem a estiva, região de areias, lontrinha, pousada do sol Então a gente tem esse cronograma de vacinação A gente vai começar no dia 27 E pretende ir todos os sábados até a gente conseguir vacinar toda a população rural Além do controle do vetor mosquito Aedes aegypti A única forma de evitar a febre amarela é a vacinação E de acordo com a Organização Mundial de Saúde Quem já vacinou uma única vez não precisa de dose de reforço O governo do Brasil e a Organização Mundial de Saúde Atestam que uma dose é suficiente para imunizar Então a vacinação deve ser feita somente em quem nunca foi vacinado Ou quem assim não sabe, não tem o cartão, não tem como saber se já foi vacinado Tem tido o maior número de casos em homens de 20 a 49 anos Então essa idade é a mais preocupante E principalmente os que ou trabalham ou moram Ou então vão passear em zona de mata Música 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 A CIDADE NO BRASIL